Nina, 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 eu tenho um desafio pra te fazer Mas valendo? Valendo 50 reais Você tem que contar quantas rações tem no pote dos cachorros Os dois potinhos? Hum, em um só, pode ser no menor Não, no maior No maior só, tá? Só que você tem 30 segundos Você vai aceitar? Ótimo, é 50 reais, Ted? Ajuda ela, vamos lá O Ted comer, eu tenho que contar ou não? As que você colocar pra fora, o problema a gente vai comer Vamos lá, o Ted vai ser uma dificuldade pro meu desafio Vamos começar em 3, 2, 1 Contando, valendo 30 segundos, o Ted tá comendo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Que isso, você tá contando tudo errado 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 E o Ted não para de comer Já passou mais da metade do tempo 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41, 42, 48, 42, 49, 42, 49, 49, 49, 49, 50, 57, 47, 44, 48, 56, 58, 59 e 50 E eu acho que eu nem contei certo Você contou tudo errado E sobrou tudo pra fora Inclusive os cãs estão comendo É, Nina Eu acho que deu muito certo Não, hein E se você vivesse mais um tempinho? Não tem mais um tempinho Sem mais nenhuma chance? Nenhuma chance Perdeu 50 contas, velho 50 reais Aí, amor Perdeu 50 reais O que vocês estão fazendo? Eu desafiei a Marina A contar quantas rações tem no pote Em 30 segundos Com o Ted? Com o Ted E ela ia ganhar 50 reais Se ela conseguisse E ela não conseguiu É impossível Com o Ted é impossível É Olha aqui como que ele fica Olha Bem difícil E olha que ele já comeu Bastante O seu é esse, ó Pequenininho Ele não quer o dele Ele quer o grande Olha só Vocês estão brincando de desafio, né? Aham E se eu fizer um desafio pra você? Pra mim? Do nada, sim Dependendo do desafio, o que que é? Eu toco Eu consigo fazer qualquer coisa Eu te desafio a contar Quantas gotas tem na piscina Pera A piscina aqui de casa? Sim, a piscina aqui de casa Inclusive, ela é bem grandinha Não, isso é impossível Eu não sei se é impossível Mas Se você conseguir Eu te dou mil reais Ah Não é impossível, não Eu acho estranho, hein? Possível É só a gente pensar um jeito Rapidamente a gente vai achar um jeito E contar as piscinas As piscinas não As gotas da piscina Mil reais Mil reais De verdade? De verdade Eu te dou meu cartão Mil reais? Pode gastar como que você quiser Mas tem que ser mil Está fechado Eu vou trazer esse resultado pra você ainda hoje Pode ficar tranquila Então tá bom Acho que eu vou até dormir, né? Porque assim Acho que vai demorar bastante É, tá? Eu vou conseguir contar Quantas gotas tem Na nossa piscina Cheguei, galera Cheguei aqui na piscina Sinceramente Ela é bem grande Será que realmente vale a pena, galera? Olha isso, galera Ai meu Deus Vamos começar Deixa eu colocar Minha mochila aqui E ainda bem, galera Que eu trouxe isso Isso aqui é um conta gotas Exatamente Pra contar as gotas da piscina É legal usar um conta gotas, né? Porque ele serve pra contar as gotas Acho que deu pra entender, né? Enfim Vamos sentar aqui na borda da piscina Meu Deus do céu Deixa eu ver se tá gelada Meu Deus Tá muito gelada Vocês não tem noção Vamos começar aqui, então, né? Pega um pouquinho de água E vamos começar a jogar pra fora, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Treze Quatorze Quinze Dezesseis 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 Vinte e um Vinte e dois Eu não sei se foi tão preciso assim, não Mas já foram mais ou menos vinte e duas gotas E isso não fez diferença nenhuma na piscina Eu acho que isso vai demorar um pouco, viu? Gente, seguinte Usar o conta-gotas tá demorando um século Eu já contei pra vocês terem uma ideia Oito mil quatrocentos e vinte e duas gotas Só que mesmo assim Parece que não alterou em nada Olha isso A piscina continua lotada de água Se eu for contar com o conta-gotas Quantas gotas tem nessa piscina Vai demorar anos Eu imagino que demore um ano inteiro pra fazer essa conta Porque se eu já tô aqui Tem mais ou menos uma hora e meia Duas horas contando E já deu isso tudo Só que não deu diferença nenhuma na piscina Imagina contar a piscina inteira Então é o seguinte Eu vou ter que apelar Eu vou ter que partir pra matemática Eu trouxe esse vidrinho aqui comigo Que é usado basicamente pra contar quantos ml tem Então o vidrinho aqui no total tem mais ou menos 50 ml Se eu pego com o conta-gotas um monte de água E conto quantas gotas são necessárias pra encher esse vidrinho Eu vou saber exatamente quantas gotas são necessárias pra encher 50 ml E aí depois é só eu ir contando quantas vezes eu tenho que encher 50 ml E tirar a água toda da piscina E aí eu multiplico esse número de vezes pelo número de gotas necessárias pra encher o vidrinho Eu não sei se deu pra vocês entenderem direito Mas basicamente Eu vou conseguir descobrir quantas gotas precisam Sem ter que contar gota por gota Entendeu? Eu vou tentar fazer isso pra vocês verem Vamos contar quantas gotas precisam pra encher 50 ml Escreve aí nos comentários Quantas gotas vocês acham que é necessário pra encher 50 ml de água E vamos começar a encher esse potinho com as gotas Consegui encher 500 ml do potinho E adivinha? Deu 983 gotas Jogando essa água aqui pra fora Toda vez que a gente encher os mesmos 500 ml A gente vai ter sempre mais 983 gotas de água Então 983 mais esses 983 gotas de água Dá um total de 1.966 Então até agora Dois potinhos desse deu 1.966 gotas Então mais um potinho desse Dá mais 983 gotas Entenderam? É basicamente isso Eu vou contar algumas aqui E aí daqui a pouco Eu volto com vocês com a resposta Galera, seguinte Eu já tô há um bom tempo fazendo isso aqui Embaixo desse sol Inclusive ainda bem que eu passei protetor solar Passei protetor solar também Só pra avisar vocês Quando a água cai aqui fora da piscina Ela entra em um sistema Onde ela volta pra piscina Tá gente? Então podem ficar tranquilos Que essa água não tá saindo pra fora E ficando avulsa Agora vamos aos números Eu já tô aqui há um bom tempo E eu consegui mais ou menos Tirar 120 potinhos de água Mais ou menos E nesses 120 potinhos de água A gente conseguiu o total de 117.960 gotas É muita gota de água Sério É muita gota Mas o problema É que ainda não fez diferença nenhuma na piscina Eu já não sei mais o que fazer Eu já não sei mais o que fazer Eu já usei potinho Eu já usei quantas gotas Eu preciso desses mil reais Eu preciso vencer esse desafio que ela me fez Mas eu preciso pra isso Contar quantas gotas tem nessa piscina Vocês tem alguma ideia aí nos comentários De como fazer isso? Como contar quantas gotas tem nessa piscina? Porque eu sinceramente Eu já não sei mais o que fazer Eu já usei a matemática Pra tentar encher o pote Eu já não sei Será que isso vai dar certo? Pera Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Ai meu Deus Eu já sei como que eu vou fazer A gente sabe que em um pote de 50ml Cabe em 983 gotas E depois de uma conversa com a segurança Eu descobri que a piscina Isso não é uma torta É uma piscina Tem mais ou menos 30 mil litros O que dá exatamente 30 milhões de ml Dividindo 30 milhões de ml Por 50 ml Que é o equivalente ao pote Nós precisaríamos de 600 mil potes de água Pra encher uma piscina de 30 mil litros E multiplicando os 600 mil potes Pelo número de gotas Que é de 983 em cada pote Nós temos um total de 589 milhões e 800 mil gotas Pra encher uma piscina de 30 mil litros E basicamente é isso Meu Deus Você fez essa conta? É Caraca Merecido viu Conseguiu então? Consegui Eu achei impossível ir ali Cadê meus mil reais? Você conseguiu mesmo? Ai, mil reais A Nath pode ir lá conferir agora, né? Se você quiser pode ficar à vontade Demorou muito, né? Pra fazer isso É, só fazer umas contas Eu tenho que falar que foi merecido Porque ele ficou muitas horas lá na piscina Então, tudo bem, né? Fazer o quê? Pode ir lá, gastar só os mil reais Pelo visto, eu consegui cumprir o desafio dela Se vocês quiserem A gente pode fazer um vídeo Só fazendo esses desafios mirabolantes Entendeu? É só deixar bastante like E se inscrever no canal Pra você não perder nenhum Comenta aí, ó Quero mais desafios mirabolantes Eu duvido que vocês vão conseguir escrever essa palavra Sério Me segue lá no Instagram também É arroba Brenner Que por lá vocês vão ter aquele contato comigo Trocar uma ideia Às vezes me dar uma ideia de vídeo Que é uma coisa que eu gosto Tem alguns vídeos também Que são exclusivos de lá Eu não posto aqui no canal Eu só posto lá Então entra lá Que vocês vão gostar bastante Fechou? É isso, galera O canal da Nathália está onde? Na descrição Na descrição do vídeo pra vocês Fechou? Então é isso Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau